Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a calça jogger. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E já curte o vídeo aí, e não esquece de ativar o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. E antes de começar a falar como usar a calça jogger, vamos falar o que é, esclarecer o que é a calça jogger. Cara, o que diferencia a calça jogger das outras calças é o elástico que ela tem na barra. Então, esse é o maior diferencial dela. E ela pode ser slim, pode ser skinny, pode ser reta, pode ser maior em cima e mais justa embaixo. Não tem problema. O maior diferencial dela é o elástico. E ela pode ser usada com tênis, com sapato, com bota. Cara, vai depender do gosto de quem tá usando. E o material, cara, ela inicialmente era feita de moletom. Mas hoje em dia tem de sardinha, tem chino, tem jeans, tem até couro. Vamos começar falando de como usar a calça jogger no estilo casual. Cara, é só você colocar a calça jogger com uma camiseta lisa ou estampada. Você pode colocar um casaco, você pode até colocar uma camisa de botão. Mas aí você já coloca um tênis que dá uma quebrada no visual e aí já fica com uma cara mais casual. Aliás, você colocar a calça jogger com tênis já dá uma pegada casual. E aí você só vai complementando o look. Vocês lembram que eu já falei aqui no canal sobre calça estampada? Se você não viu, é só clicar aqui em cima. E também tem calça estampada no modelo jogger. Uma calça estampada, mas que é bem comum aí, é a camuflada. Cara, calça camuflada jogger fica muito irado. E a calça jogger também pode ser usada num estilo mais alinhado. E aí é só você colocar com uma camisa de botão, um casaco mais refinado. E pra dar o toque final, cara, no pé você pode colocar um sapato, uma bota, calça jogger com bota. Fica muito maneiro. Mas aí pra esse estilo mais refinado, você deixa o moletom de lado. Que aí ele já vai dar aquele estilo mais casual, mais esportivo. E que não é o objetivo. O objetivo aqui é ficar mais alinhado. E pra quem tá acima do peso e tá se incomodando com isso, a calça jogger é uma ótima aliada. Por quê? Você deixar o tornozelo à mostra dá a sensação de que você tá mais magro. Então se você tá acima do peso e tá incomodado, aposta na calça jogger. Um outro estilo que também dá pra usar a calça jogger é no estilo esportivo. Que aliás, dá modinha aí agora na academia a galera aí treinar com essa calça de moletom jogger. Embora tenha também a calça jogger no tecido sintético. Mas a de moletom virou o queridinho da galera aí da academia. E aqui no canal também tem um vídeo falando sobre looks pré-academia. Então se você tá meio perdido aí, tá precisando de referência, vá lá dar uma olhada. E esse estilo esportivo que a galera tem ido à academia com a calça jogger de moletom é ótimo pra quando você vai sair antes de ir à academia. Sei lá, às vezes você vai dar uma volta no shopping, vai ao cinema e tal. E aí você não quer ir com aquela roupa esportiva, roupa de academia. Cara, você vai com essa calça jogger e uma camisa. Cara, tá irado, tá maneiro. Dá pra você ir lá no cinema e depois dá pra você ir treinar tranquilamente. Essa calça é muito confortável pra treinar. Pra você que ainda não faz parte da lista de transmissão aqui do canal. Cara, é só você vir aqui na descrição do vídeo, tem um número ali. Você adiciona esse número na sua agenda, manda o seu nome por uma mensagem de WhatsApp e pronto, você tá na lista. E pra galera do WhatsApp, fica de olho essa semana, porque como eu falei que ia ter surpresa, vai ter surpresa essa semana. Então fica de olho aí. E aproveita e já compartilha esse vídeo aí. Manda pra sua lista do WhatsApp, joga aí nas suas redes sociais. Cara, se tu curte conteúdo de moda masculina e ainda não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá que eu tô sempre mostrando esse tipo de conteúdo por lá. Às vezes eu encontro um site ou encontro alguma promoção numa loja, eu tô sempre mostrando por lá. Então eu espero vocês lá. É isso aí. Tchau!